MÚSICA Sadya, ang gandamin mo At ang puso mo ay magro'n Pumataas naman ang standards mo Walang pumapasasal mo Halos lahat na katilala mo Di isa lang ang panong sa'yo Kung meron na someone who's taking ka na Kumusta na ang love mo? Sibusok at pamangkin mo Sila ay nirin na Habang ikaw naman Nak pagiwala Hilang takut na Wala kapang jawa Lahat ng pakadamu Ay may asawa na Sajang kihitan na O sobramu cuci Kilang ka pagiwala Pemilihan 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 Tchau, tchau. O que você quer dizer, eles não têm mais Se você quer dizer, não se esqueça Quilas anos na hora, não tem uma pessoa Todos os patrinhos, tem uma espécieira Você quer dizer, você quer dizer Quilas você quer dizer, família Muita sa loja na, abang may oras pa Bate 30 para na, wala paparim java Basta mancuncista, forever beijo Sabi que se está na punta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.